Foi aprovado na manhã dessa terça-feira o projeto de lei de minha autoria e também do vereador Marcelo Gastaldo que prevê laudos periódicos dos parques infantis, bufês e similares porque devido a tantos acidentes que acontecem no nosso país por falta desse laudo cotidiano essa lei prevê colocar em prática em Jundiaí prevendo a segurança de todos Veredor Conde trabalhando por Jundiaí